Eu tinha de jogar buraco, uma situação antiga mesmo, mas eu até hoje escuto CD. Eu gosto de ouvir CD, eu tenho CD, no meu escritório eu tenho CD, sou maluco. É que isso é mó difícil, é mó difícil isso. Mas eu tenho, eu tenho CDs incríveis, eu vou em lugares que vendem CD do Jim Hendrix, assim, com autógrafo, eu coleciono memorabilia, eu tenho umas coisas incríveis. Você tem uma ideia, eu tenho o taco do Negan, do Walking Dead, original com o autógrafo dele lá. É muito maneiro, eu gosto, eu gosto das coisas. Às vezes eu queria ser o Leandro Hasson, cara. Eu tenho a bola do Wilson com o autógrafo do Tom Hanks, participo de leilão, você tem uma ideia, sou esse cara aí. Nossa! Eu sou vintage, eu sou vintage. Entendi. E aí, poxa, eu estava em casa procurando um CD e lembrei dessa situação que eu passei há muitos anos atrás, quando eu tinha ido na casa do meu amigo no Leblon jogar buraco. Então, nós estávamos jogando buraco e o porteiro ligou dizendo assim, ó, quebraram o vidro do carro do seu Leandro, pede para ele descer aqui. Aí eu desci, cara, tinham levado meu toca-CD e minha case com os CDs. E o pé da vida, porque tinham os CDs incríveis ali e tal, não sei o quê. E nisso que eu estou olhando o meu carro, passa um carro da polícia, e eu fiz assim, parei o carro e falei assim, ó, acabaram de roubar o meu toca-CD, meus CDs e tudo mais e tal. Aí o cara falou assim, ah, o cara acabou, o porteiro viu, os caras saíram andando para aula, o cara falou assim, ah, vem cá, o senhor gostava muito desses CDs? Porque, pô, subir na delegacia agora, fazer um BO, esse toca-CD já virou droga, refaz esses CDs e regrava, regrava isso, vai dar muito trabalho, tá? O cara foi embora, eu achei essa situação tão inusitada de um policial, tipo assim, cara, não faz não, vai na delegacia, vai perder tempo, vai dar em nada, não vai pegar isso. Aí eu procurando um CD na minha casa lá fora, eu falei assim, cara, a situação, pô, esse nome é história da galera, o cara que, tipo assim, tô com medo de ir atrás do ladrão. E o Suzano, que é o delegado Suzano, ele é esse cara que vem de resolvendo a ideia. Tipo assim, talvez ele seria esse cara que ia falar assim, não é por medo, mas tipo assim, cara, por que você vai entrar? Vamos resolver aqui, eu gravo você o CD. Então ele é esse cara, que talvez ele ia gravar, quais as músicas que você gosta? Eu vou gravar para você essas músicas, vamos lá em casa gravar o CD? Eu vou trazer para você, espera aqui, eu vou trazer um CD gravado para você. Então é uma forma que ele tem de resolver sem tentar pegar em arma. Não tô aqui querendo fazer apologia de dizer que, ai, poxa, a polícia tem que andar sem arma. Não, não é isso, gente. É como eu falei, se passa numa delegacia, mas podia passar em qualquer lugar. É só um delegado que pensa de uma forma diferente e que ele tenta se preservar. E vem do interior, uma cidade do interior, cai no meio da Tijuca e do nada tem que falar assim, caraca, como é que eu lido com essa galera que tá aqui? E a forma que ele começa a resolver os casos, né, de uma forma mais humana. Humana sem querer dizer que a outra é desumana, tá? Uma forma, é, a gente tem sempre que falar assim para achar que eu tô querendo, não. É uma forma original, original. Eu sou da opinião que toda vez que você falar um bagulho que as pessoas poderiam pensar alguma coisa ruim, é só fazer o L. E aí Obrigado.